O público se comporta igual o tesoureiro que descia da festa em Jerusalém em Atos 8. Como eu entendo o direito se ninguém me explicar? A função do pregador é a explicação e não deixar o povo em dúvida. Então eu já cometi de estar pregando, mas eu preciso me colocar no lugar do público, porque eu sou o pregador, eu sou o estudioso. Sabe aquele momento que a gente com o pregador fala assim, ah, você não entendeu, ah, você não pegou. Isso não é legal. Se o povo não entendeu, a culpa é minha. O meu pai, você conhece meu pai, meu pai é uma família das antigas, né? Aí ele fala pra mim assim, filho, a única coisa que deixa eu com raiva do pregador, rapaz, é quando ele vira pra mim e fala assim, ah, você não entendeu. Ele fala assim, rapaz, tá me chamando de burro, rapaz. O público pode se sentir assim, o senhor já cometeu este erro, eu já cometi isso. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já. Só que eu acho que o correto então é a gente tentando encontrar uma forma de até que, porque não sei você, mas no meu caso, eu me perco todo quando eu tô pregando e eu percebo que a igreja não está conseguindo prestar atenção no que eu tô falando. Aí sim, aí é diferente. Se a igreja não tá conseguindo prestar atenção, a gente tem que tirar todo tipo de ruído. Tipo, pastor, eu já preguei, o som é horrível. Rapaz, o som na pasta, ou ele é um instrumento de Deus, ou ele é um instrumento do satanás. Eu não tô falando quando o som é ruim, eu tô falando do som na pasta. Quando tem som, a banda vai tocar, o cara coloca o som lá em cima com qualidade. O pregador vai pregar, entra no carro, o demônio do dedo. Eu sei que tem pregador que grita, eu sei que tem pregador que não sabe administrar a distância do microfone, tem pregador que não gosta de colar o microfone, tem pregador que não gosta. Eu não gosto, eu não gosto. Por isso que em algumas igrejas eu uso pedestal. Só que assim, eu pedi pra equalizar o som, o cara finge que vai equalizar, ou às vezes ele tenta. Ele não consegue, ou ele finge, eu deixo pra lá. Eu deixo pra lá. E aí eu continuo pregando. Por quê? Porque eu vou perder o público. Se eu ficar toda hora parando, se eu ficar toda hora reclamando, nós temos que evitar ruídos. Eu tô pregando, às vezes, aí na minha igreja, a Estéia, a Caroline, sobe no púlpito, ou eles e o filho. Eu gosto de ver a criança com interesse no púlpito. Mas a gente tem que entender, quando a criança tá com interesse no púlpito, com reverência ou simplesmente pra aparecer, porque criança é criança. E ela acha bonito, as pessoas olharem pra ela e acharem bonitinha. Ela ri, as pessoas riem, a ideia, essas coisas todas. Eu só dou uma olhada pra Luana. A Luana já entende o meu olhar. E pega a criança e se retira. O pregador tem que tentar preparar o ambiente para melhor compreensão das pessoas. E isso não é função só do pregador. É do pastor da igreja. A gente tá pregando, o pastor fica conversando com os seus diáconos. Prepara o diaconato antes. Ó, irmão, tal hora você leva água ali, tal hora você liga aquele ar-condicionado, tal hora você fica lá na porta, não sei. Mas tu, pastor, tem mensagens minhas lindas, lindas. A imagem é linda, top, só top. Mas aqui atrás, eu não deixo. Por causa do comportamento dos que estão aqui atrás. Então os caras ficam pré-criticando a igreja roxa, a igreja preta. Mas na igreja preta só aparece o pregador ali. Fica todo mundo do lado de lá. E aqui tá o pregador. Aí tem igreja, meu Deus do céu, eu já fico pastor atrás de mim, coçando as partes íntimas, mexendo no nariz. Isso atrapalha o pregador e atrapalha a igreja a receber a mensagem. Mas aqui, como a gente não tá pra falar simplesmente da igreja em si, mas do pregador que ele tem que fazer é a parte dele. Eu já desliguei o microfone, deixei no público e desci pra pregar no bobofone. Porque eu vi que o microfone... O senhor já tá bem? A gente não fala isso em público, mas no particular com muito jeito. Eu sempre falo ou pro pastor ou pro líder que me convida, eu falo, ó, se a voz for boa, se você melhorar o som pra mim, eu vou pregar no congresso. Agora, se você judiar do som de mim, eu vou dar um cúmulo de ensino. Ah, claro! Você não vai se expostar. Porque pra quem não prega, parece bobagem, pastor. Mas pra quem prega, a qualidade do sono determina muita coisa. Muita coisa no nosso desenvolvimento do sermão, no nosso foco. Porque não é só o público que tem que focar. Nós também devemos estar focados, concentrados. O que que acontece? Hoje, é igual eu falei pra você. E assim, também não sei o que aconteceu com você, mas uma experiência que eu tenho. E pessoal, né? Eu tô pregando às vezes, eu percebo que eu não tô conseguindo alcançar o coração das pessoas, né? Aí o que que eu passo correndo? Aí eu tô trabalhando a mensagem, trabalhando o tempo até... Eu só sinto confortável na pregação quando eu percebo que a maioria do público, dos irmãos que estão me ouvindo, entenderam o conteúdo. Aí eu dou aquela respirada, eu falo, poxa, consegui alcançar. Porque eu acho que o teu caso é a mesma forma de pregação parecida com o que eu busco ministrar. Não é tanto a explosão, mas é a concentração, é guardar aquele texto por algum tempo no coração. Se o pregador perceber que ele tá perdendo o público, ele tem que aplicar logo. Às vezes a gente quer explicar demais. Tem que já ir direto, né? É, se você não percebe, porque depende do público. Tem público que foca na explicação, e quando você chega na aplicação, eles já estão abertos. Mas tem um tipo de igreja que se você for explicando, 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 eles vão se perder. Aí o pregador tem que aplicar logo. O que o ouvinte tem a ver com o texto, isso é aplicação. Agora, para você, você que sempre trabalha mais na área da educação, da administração, que conselho você daria aí para nós, em relação ao seguinte, o pessoal se tocou num ponto muito importante, nós temos aqui uns 40 pregadores, conhece a nossa igreja aqui. Você sabe que eu valorizo muito eles, eu invisto neles, eu gosto de pregar, ministrar, porém, como eu não saio tanto para pregar, e não tenho muito essa... Aconteceu, não foi uma coisa que eu me preparei para que acontecesse. Aconteceu. De eu estar hoje pregando em alguns lugares do Brasil, eu ainda tenho alguma dificuldade para ensinar as pessoas a respeito disso. Obreiros que, às vezes, eles estão no púlpito, tem 30, 40 minutos. Porque um congresso, o sermão é um pouco mais prolongado. Mas o culto do dia a dia da igreja é que é 30 minutos, 40 minutos. E, às vezes, a gente está preparando um obreiro da igreja, um pregador, uma pregadora, e eles querem, de fato, pregar. Tem conteúdo, às vezes estuda muito tempo para pregar. Ontem o Eliel Silva, ele disse aqui, na reunião de obreiros nossos, que ele estuda 20 horas para pregar 40 minutos. E é assim mesmo. Às vezes a gente vai estudar aí 20 horas, dois, três dias, uma mensagem, para entregar ela. E quando é a igreja local, infelizmente, o tempo é limitado. É 30, 40 minutos mesmo, cravado. A dinâmica não permite mais do que... E aí, eu estou um pouco incomodado, mas eu não sei como falar. Eu vejo, às vezes, os obreiros, que eles estudam tanto, que eles têm tanto conteúdo, e querem passar tudo o que eles aprenderam nessas 20 horas de estudo em 40 minutos. e aí eles estendem demais o sermão do tocante a introdução. Por exemplo, ele vai pregar em atos 10. Aí ele quer começar no último capítulo, andar em atos 1, 2, até chegar no capítulo 10. Quando ele chega no capítulo 10, eu dou uma olhada no relógio, dentro do tempo que eu passei para ele, está faltando 7 minutos para acabar. Aí você vê ele atropelando tudo, cansou a igreja, porque a igreja fica cansada, porque a introdução foi muito longa, e aí o capítulo mesmo que ele queria ministrar, ele acaba não conseguindo ministrar o capítulo inteiro. Qual é o conselho que você daria? Ou se existe método de estudo e de didático para poder melhorar esse aspecto? porque eu já percebi que tem uns 15 que estão assistindo a live aqui agora. O pregador preparado, ele sempre tem mais a dizer do que tem tempo para dizer. Repete aí. O pregador preparado, ele sempre tem mais para dizer do que tempo para dizer. Entendeu? E aí a gente tem que semente. Eu tenho mais para dizer do que tempo. eu tenho muita coisa na minha mente, mas eu não tenho tempo para dizer tudo o que está na minha mente. John Stott falou que todo sermão deveria aparecer de 20 minutos, mesmo que ele tenha sido um sermão de uma hora. Ele está fiador. Isso quer dizer que em uma hora as pessoas podem captar 20 minutos do seu sermão. e aí o pregador tem que analisar. Olhando para o tempo, ele tem que analisar o público. Ele tem que saber se ele domina o texto. O pregador que não domina o texto lido, ele vai fazer esse tipo de leitura do livro todo. O pregador que não domina o texto lido, ele vai achar que é necessário apresentar os contextos do livro todo. Ele precisa dominar o texto lido. Ele precisa preparar o sermão enchendo todas as folhas e depois excluindo os excessos e deixando as partes mais objetivas. Ele tem que dizer que ele não está numa alma. O público tem que sair dali alimentado. Então, você será bem mais ouvido pregador se você pregar menos do que sabe. O cara às vezes, como diz o pastor Maurinho, quer se aprofundar tanto que ele mesmo se afunda e não consegue sair mais lá de baixo.